Um dos maiores advogados do Ceará, viu, doutor Jardim, você é da UAB também, eu despedito que são grandes quadros da UAB. E o doutor Júnior Bofim tem outra coincidência com o Antônio Luiz, com torcedores do Fortaleza. Lá na semifinal da Copa do Brasil, viu? Parabéns, viu, doutor Júnior Bofim. E, Sebastião Mano, me coloque nas suas orações, nas suas rezas aí. Eu acredito agora no poder sobrenatural de Deus, porque eu fui livrado também ontem. Eu, Jamil, todo dia eu estou na Câmara, eu sou a rua de fecha da Câmara. E a imprensa não estava lá, viu, Amidinha? A imprensa não estarei mais aqui, cobrindo esse evento maravilhoso. Porque tinha caído na minha cabeça, naquele local que a gente senta dentro, naquele local. Então, parabéns aí. Não vamos ficar tristes com críticas de pessoas sem...